O projeto Professores de Educação Física Sem Fronteiras, iniciado em abril de 2007 sob a inspiração e coordenação do professor Almir Adolfo Grum e a colaboração do professor José Jorge Dias Otanês e outros profissionais do nosso entorno regional, realizou a primeira viagem oficial a Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Costa Rica e Panamá. Essa incursão à América Central foi amplamente exitosa. A rigor à concepção do projeto surgiu numa conversa entre os professores Grum e Otanês, delegado-geral da FIEP na Argentina, cuja ideia foi de pronto apoiada pelo então presidente da FIEP, professor Tubino, que sugeriu que o desafio fosse enfrentado, tendo na América do Sul ou Central como possíveis palcos de atuação. A sensibilidade e visão estratégica dos dirigentes da FIEP levaram o projeto Professores de Educação Física Sem Fronteiras a se disseminar pelo território nacional. Assim ocorreu também em 2008, nos estados da região norte do Brasil. Foram visitadas as capitais Rio Branco, Porto Velho, Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém e duas cidades fronteiriças com a Bolívia e a Guiana Francesa. Em 2009 e 2010, a região nordeste foi incluída no itinerário de visitas. O projeto encontra-se em seu quinto ano de implantação e o próximo objetivo é expandir-se para a região centro-oeste. A FIEP no Brasil continua fiel aos princípios e valores estabelecidos por seu fundador e primeiro presidente, o professor e grande brasileiro Manuel José Gomes Tubino. Atualmente sob o comando do professor Almir Adolfo Grum, aluno de Manuel Tubino, a Federação persegue de forma incansável os seus objetivos. Desenvolvimento das atividades físicas, educativas, recreativas, lazer, saúde e esporte para todos. Promoção de eventos nos níveis local, estadual, nacional e internacional. Promoção da formação, atualização e aperfeiçoamento dos profissionais. Disseminação das inovações tecnológicas da área, incentivo à pesquisa e apoio à criação de associações dos profissionais de educação física. A rede de delegados da Federação, espalhados por todo o Brasil, é responsável pela articulação e promoção de importantes encontros do setor. O Congresso Internacional de Educação Física da FIEP, na cidade de Foz do Iguaçu, desde a primeira edição, em janeiro de 1986, se constituiu no maior evento da FIEP no Brasil. E eu tive a oportunidade de participar do último deles. Estou convencido de que, além da Copa do Mundo de Futebol, dos Jogos Olímpicos, há um calendário de eventos de suma importância para o desporto nacional. Estamos nos referindo aos Jogos Mundiais Militares do Rio 2011. É a Copa das Confederações da FIFA 2013.